Estamos de volta com o quadro Cidade de Direitos, que você sabe que nós temos aqui no programa toda segunda e quinta-feira, que é conduzido pelo deputado Duarte Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente viu no bloco passado, com relação a esse telespectador, a gente recebeu uma série de denúncias com relação ao cancelamento de crédito em transporte coletivo. Deputado, como é que se configura essa problemática, como é que essas pessoas podem resolver esse impasse com relação ao crédito em transporte coletivo? Boa tarde, Jairo. Boa tarde a todos os consumidores e consumidoras. Recebemos muitas denúncias, muitas reclamações sobre esse fato também nas redes sociais. Por isso que quando a consumidora mandou uma mensagem aqui, o Jairo estava lendo do lado, atrás das câmaras, eu falei assim, peraí Jairo, eu tenho uma resposta fundamentada para trazer sobre essas situações, porque nós investigamos. E a resposta é a seguinte, a Prefeitura de São Luís, em 2017, quando fez a licitação, uma das cláusulas lá da licitação, o que é a licitação? É um contrato. Uma das cláusulas desse contrato entre a Prefeitura e a empresa de ônibus era de que aqueles créditos anteriores, ou seja, que já existiam antes da licitação, eles deveriam ser cancelados após um ano da licitação. Ou seja, a Prefeitura deveria ter feito o cancelamento desses créditos um ano após a licitação. Não fez 2017, não fez 2018, não fez 2019, não fez em janeiro de 2020 e está fazendo agora em fevereiro de 2020. Ou seja, já era para ter sido realizado antes. Quanto ao procedimento, está dentro das regras da licitação, está dentro da lei, existe uma lei municipal que regulamenta essa questão dos créditos para o transporte, cada crédito desse tem um prazo de um ano, mas o pecado nessa prática é que não foi informado o consumidor. Os consumidores não foram cientificados, os consumidores não foram alertados. E é um direito básico das relações de consumo, de acordo com o artigo 6º, inciso 3, o consumidor ser informado de forma clara, precisa e inequívoca. E é por isso que, com razão, os consumidores estão questionando, seja no PROCON, seja junto ao Poder Judiciário. Infelizmente, eu vou dizer a vocês qual será a conclusão desse fato. Isso com base nos meus estudos técnicos. Se existe uma lei e se existe um contrato, precisa ser cumprido, precisa ser respeitado. Então, infelizmente, o consumidor não vai ter fundamentos jurídicos para poder inibir esse cancelamento. Mas pegou mal. Pecou a Prefeitura, pecou a SMTT, que é responsável por esse processo, que é responsável por essa atividade, por não ter informado as pessoas, por não ter informado o consumidor. O consumidor precisa de informação e precisa de atenção. Faltou transparência aí, né? Verdade. Então, deputado, a gente vai agora sobre o assunto desta segunda-feira, né? É mais um vídeo, é mais um case lá em Sobral. Inclusive, ontem voltei tarde da noite, num voo horrível aquele horário. Saímos de lá. Verdade. Que horas é? Que horas é? 2h30, 3h da manhã, chegamos aqui, 4h e pouquinho. Ele estava maquiado desse jeito, gente, vou dizer que a vocês... Não, estava não. Estava, estava assim, estava no padrão, trocou de qualidade, estava sempre penteado, maquiado. Enfim, as meninas lá tudo querendo tirar foto com ele, absurdo, coisa assim. Eu fiquei até assim um pouco constrangido porque não queriam falar mais comigo, era só com o Jair. Mas isso não importa, o que importa é de Sobral e Fortaleza, no Ceará, é o que a gente vai mostrar aí para vocês. Acompanhe a matéria. Bem, pessoal, já estou aqui no aeroporto de São Luís, aeroporto Marechal da Cunha Machado. Daqui a alguns instantes vou viajar para Sobral, conforme prometido. Lembrando que todos os custos dessa viagem são assumidos por mim, não há nenhum tipo de gasto público. E o objetivo dessa viagem é aprender um pouco mais, conhecer a história de sucesso do Sobral. Sobral que tem uma bela história na área da educação, a cidade que tem o maior IDEB do Brasil. Mas você sabe o que é IDEB? Vamos ver. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007 pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Como uma forma de medir a qualidade da aprendizagem de crianças e jovens de escolas públicas de todo o Brasil. Dessa forma, o IDEB avalia o desempenho e o rendimento escolar de cada município. Sua nota total é obtida a partir de dois componentes. O rendimento escolar, ou os índices de aprovação de cada escola, e os resultados de exames aplicados para medir o nível de aprendizado. O IDEB é realizado de dois em dois anos. No último ranking, divulgado em 2017, São Luís obteve a média de 4,7. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Sobral, que tem a melhor educação pública do estado do Ceará, tem o IDEB incrível de 9,1. Ou seja, já ultrapassou e muito a meta. Já que o maior objetivo do IDEB é fazer com que a educação pública brasileira alcance média 6, até o ano de 2022, que é a média da educação de países desenvolvidos. Todos nós sabemos o quanto precisamos avançar na educação básica do nosso estado, o quanto nossos jovens precisam ter uma formação sólida e de qualidade para enfrentar os desafios da vida e serem cidadãos plenos e conscientes. E aí Bem, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o secretário municipal de educação, o professor Herbert Lima, que é um dos responsáveis por todas essas conquistas. Professor, quais foram as medidas fundamentais? Porque esse resultado, ele não veio de um trabalho de agora. É um processo longo e demorado. Quais foram as medidas fundamentais para que Sobral chegasse a esse resultado? Bom, exatamente. Como você colocou, o município de Sobral tem uma política pública educacional de 23 anos. Essa política pública, ela nasceu sobre alguns princípios que são fundamentais. Dentre eles, é a garantia de um bom processo de alfabetização. Então, Sobral criou e disseminou um programa de alfabetização na idade certa para as crianças, a partir dos 6 anos de idade, serem leitoras de palavras, de frases, de textos. Sobral também consolidou, nesse histórico de mais de duas décadas, uma política voltada para a formação continuada de professores. Então, Sobral tem uma escola de formação que, mensalmente, há quase 15 anos, capacita e qualifica todos os professores da rede municipal, oferecendo material didático, oferecendo formação continuada, desenvolvendo estratégias e recursos pedagógicos para serem utilizados e para garantir o aumento dos alunos em sala de aula. E, por último, uma política de valorização e de incentivo, a peça fundamental de todo esse processo, que são os professores, que são os profissionais do magistério. Então, nós temos leis municipais que garantem não só o pagamento do piso salarial aos professores, que é uma obrigação do município, mas também o pagamento de gratificações e de incentivos a partir de um sistema de avaliação em larga escala que o próprio município desenvolve. Então, quando o professor tem os seus alunos tendo uma boa performance nas avaliações municipais, ele pode receber uma gratificação, ele recebe uma premiação, ele recebe um incentivo. Então, é uma forma não só de estimular o professor, mas também de garantir um aprendizado de qualidade para os estudantes. Olha, mas apesar de ser um dever do município, há uma participação muito forte do Estado também. Lá no Maranhão, o governador Flavio Dino tem feito várias ações, tem um programa Escola Digna, tem o Pacto pela Aprendizagem, e ele enviou para a Assembleia Legislativa do Maranhão, onde eu estou como deputado estadual, em 2016, um projeto chamado ICMS Educacional, que é um projeto que contribuiu muito para que Sobral, que é o município do Ceará, chegasse a esse resultado. Queria que o senhor falasse um pouquinho para os maranhenses que estão acompanhando a importância desse projeto ICMS Educacional. Bom, essa iniciativa do ICMS e até mesmo de outros incentivos que o Estado pode pactuar com os municípios, primeiro, é importante que os prefeitos, os professores, os educadores, os diretores, compreendam que essa é uma pauta suprapartidária, né? Então, não é uma questão de partido político, nem de governo, nem de prefeitura. É uma questão de responsabilidade social e é muito bom saber que o governo do Estado do Maranhão, assim como também já acontece há mais de 15 anos no Ceará, pactua com os municípios e com os prefeitos, independentemente da sua bandeira política partidária, não só para incentivar, através desses incentivos fiscais, mas no caso aqui do Ceará, nós temos um programa de aprendizagem na idade certa, que garante, desde um sistema de avaliação unificado para todos os mais de 182 municípios cearenses, mas também a premiação anual para escolas, para professores, para coordenadores, para diretores, tanto incentivos salariais, como também compra de equipamentos para as escolas, obras nas escolas. Então, assim, essa iniciativa que o Maranhão está iniciando agora, pelo que vejo e caminhando, sem dúvida, é um pilar importante de incentivo, para que o prefeito se sinta estimulado e motivado, sabendo que vai receber incentivos fiscais e recursos, a partir do momento em que ele melhora a qualidade da educação do município, e aí naturalmente ele vai elevar toda a cidade, porque melhorando a educação, ele vai elevar os seus indicadores de saúde, de empregabilidade, e isso vai fazer com que a cidade se desenvolva e a população como um todo melhora a sua qualidade de vida. O ICMS Educacional já é praticado aqui há mais ou menos 15 anos, não é isso? No Ceará. Ou seja, lá no Maranhão, o governador enviou em 2016, se já tivessem aprovado na Assembleia, nós já teríamos bons resultados. Você em casa deve estar se perguntando o que vem a ser ICMS Educacional. Para quem não sabe, veja o que é o ICMS Educacional e a importância desse programa. Para quem não sabe, ICMS é o imposto que você paga quando você consome qualquer coisa, qualquer bem ou serviço, e é um imposto estadual, que atualmente bate em torno de 100 bilhões de reais e parte dele é repassada para os municípios com uma base, com uma série de critérios, como por exemplo, percentual de terra cultivada. Então, se o município tem mais terra cultivada, ele ganha um pouquinho a mais de ICMS do que os outros municípios. Então, são critérios que hoje não fazem muito sentido e a gente quer substituir eles por desempenho em educação. Isso para alinhar os incentivos dos prefeitos aos incentivos dos munícipes, que é fazer com que a cidade tenha uma educação cada vez melhor. Então, se o prefeito conseguir fazer um trabalho que melhore a educação do Estado, ele vai receber mais ICMS, vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, os alunos vão aprender mais e por aí vai. Portanto, vejam a forma de incentivar por meio do reparto de recursos para aqueles municípios que melhor pontuarem no IDEB, ou seja, quanto maior a nota, maior vai ser o repasso de recursos. Espero ter força para a gente aprovar esse projeto encaminhado pelo governador Flavio Dino lá na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o mais rápido possível. Parabéns e vamos juntos garantir mais direitos. Então, deputado, eu vi duas coisas muito importantes aí. O ICMS educacional e a questão da valorização dos professores nesse processo. de alavancamento da educação no município de Sobral, né? De que forma isso pode funcionar bem aqui também em São Luís? É muito importante, Jair, esse teu questionamento, porque não basta a gente viajar, não basta visitar uma outra cidade, uma outra experiência. Pouco importa se foi como eu fui pagando os meus gastos, financiando a minha viagem eu mesmo com os meus recursos, com o meu salário, ou gastando dinheiro público. O que importa para as pessoas é qual o resultado que vai trazer uma diferença para a vida delas. Não adianta conhecer uma boa experiência se a gente não consegue efetivar nada na prática. As pessoas querem ver a teoria sendo aplicada na prática e mudando a vida delas. Eu tenho dois casos aqui para vocês. Primeiro, após essa viagem eu destinei uma emenda no valor de 300 mil reais para que a UEMA garanta bolsas, bolsas de estudo, para professores da rede pública municipal de ensino fazerem uma pós-graduação. Serão mil vagas. Então, atenção vocês que são professores da rede municipal de ensino aqui em São Luís. Vocês terão oportunidade, sem qualquer custo, de ter acesso a uma pós-graduação gratuita. E não é em qualquer local, é na Universidade Estadual do Maranhão. Nos próximos dias eu vou divulgar aqui a vocês qual será o canal de inscrição. Vai ser através do site da UEMA, mais os prazos, quais são os requisitos. Mas já adianto o requisito fundamental. Tem que ser professor da rede pública municipal de ensino aqui em São Luís. Ou seja, esse recurso vai garantir que os professores dêem continuidade à sua formação, possam melhorar o seu currículo e melhorar, claro, o processo de ensino-aprendizagem para com os alunos que têm acesso à educação municipal pública aqui em São Luís. E uma outra notícia é o ICMS Educacional. O governador Flávio Dino enviou para a Assembleia em 2016 o ICMS Educacional. Até o momento não foi votado, estamos lutando para aprovar esse projeto lá na Assembleia que vai garantir mais moralidade com recurso público. Não é enviar o dinheiro para o município sem critério. É enviar mais recursos, é enviar mais dinheiro para o município que melhor nota tirar do IDEB. Algo fundamental e vocês viram aí o que é IDEB. A gente tem trabalhado para melhorar a educação, porque melhorar a educação é garantir mais oportunidades, é garantir mais direitos para todos. Deputado, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Na quinta-feira a gente volta com mais Cidade de Direitos para você, Edicado. Com certeza. Próxima semana, ou melhor, próximo programa, na quinta-feira, na quinta-feira, nós vamos falar sobre experiências positivas que podem dar certo aqui na nossa cidade. Diz respeito a paradas de ônibus. Você está satisfeito com a parada de ônibus que tem no seu bairro, que tem na sua cidade? Se não, acompanhe aí que nós vamos mostrar uma solução interessante no próximo programa. Obrigado. Obrigado.